A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Boa noite. A gente é sacada. Cinco. Luz 34. Sete da minha carreira. . 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 Obrigado. 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 Foi normal, ao mesmo tempo, 4-5, 5-5, 6-5, 3-8, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 7, R$, 8, A primeira vez, a primeira vez, a primeira vez. A primeira vez, depois a primeira vez, Fala de野 de Arthur, Ana Martins, A primeira vez, nesta vez, a primeira vez, a primeira vez, E aí E aí Bom dia. Boa, Boa, Boa. Acheib, Stick to the mark, Bond. 2, 3, Turn around, 10, two. Mor знает it. Break this! 5, 6, F hectare, 2, 3. 10, 1, resources. ... ... ... ... . 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 1 pé, 2 pé, 2 pé, 2 pé, 2 pé, 2 pé. 20 30 30 30 60 30 30 30 30 30 Cri! Cri! Vamos para a Cri!